Olá amigos, amigos do canal Sena Sena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para apresentar essa linda árvore que é a árvore do sabão, ou saboneteira, como o pessoal costuma chamar aqui. Mas essa árvore, cientificamente, ela é chamada de, ela tem o nome de Sapindus, é a soponaria, e é de origem americana, muito popular em quase todas as regiões do Brasil, sendo por sabão soldado, pau de sabão, sabãozinho, sabonete, jectiguassu, saltamartim. A árvore é de porte grande, podendo atingir até 17 metros de altura, então, como vocês podem ver, é uma árvore bem grande, tá? E, no caso, nós podemos utilizar a casca, a raiz e os frutos. Tem propriedades medicinais como calmante, adstringente, diurética, expectorante e tônica, depurativa do sangue e age contra a tosse, alivia diversos males respiratórios. Então, aqui no caso, os frutos ainda estão, é no caso, não estão maduros, tá? Mas, mesmo assim, eu peguei e fiz uma experiência que me surpreendeu muito, uma experiência que valeu a pena. A planta é muito utilizada na fabricação de cosméticos e produtos farmatológicos também. Mas, nós temos que entender também que essa planta, ela tem também ação tóxica. Então, tem que ter cautela ao utilizar essa planta. Então, para hoje, eu só estou falando para vocês sobre, mostrando para vocês a árvore do sabão, né? Ou sabonete, como as pessoas costumam falar, saboneteira. E os frutos também, tá? Esses frutos, gente, é tudo de bom. Então, hoje, para hoje, só estou apresentando para vocês os frutos e as propriedades medicinais dessa planta, tá? Mas, não estou passando nada para ser utilizado, no caso, para se tomar. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês a planta, né? A árvore do sabão ou saboneteira e tendo benefícios medicinais também, como eu falei anteriormente. Olha só, é uma árvore que fica abarrotada de frutos. É uma coisa maravilhosa, tá, gente? Então, dessa árvore, como eu falei, nós podemos usar a casca, a raiz e os frutos. Mas, no caso aqui, as pessoas utilizam mais os frutos para o sabão e o sabonete, que é tudo de bom. Então, amigos, para hoje, né, eu estou apresentando a árvore saboneteira ou árvore do sabão, que é essa linda árvore. Então, é uma árvore que tem, né, 17 metros, é uma copa muito, assim, tem uma copa muito intensa, né? E com várias folhagens, é uma árvore belíssima. Então, ficando por aqui hoje, com esse vídeo da árvore do sabão e apresentando para vocês as frutas, né? Que essa fruta age como um sabonete, que é tudo de bom. E gostando, deixe um like e compartilhe com os amigos. Um beijão para todos. Um beijão para todos. Um beijão para todos. Um beijão para todos.